A advogada piauiense Isabela Paranaguá e o nosso assunto com a Isabela é exatamente o anteprojeto do novo Código Civil. Isabela, a gente já falou sobre isso aqui na semana passada com outro entrevistado, mas são tantos aspectos de mudança que é importante a gente destacar e como você também é especialista em direito de família, tem muitos artigos exatamente nessa área do direito que trazem algumas mudanças. Você também acompanhou lá aquela sessão de apresentação do anteprojeto, do novo Código, representando o presidente da OAB, Beto Simonetti. Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, Cíntia. Bom dia, notícias da boa. Bom, Isabela, o que acontece agora? A gente mostrou aqui que aquela comissão se debruçou ao longo de oito meses para elaborar esse novo Código, claro, adequando à evolução da sociedade, por isso que tem algumas mudanças lá, e a gente viu que esse projeto foi entregue. O que acontece a partir de agora? Certo, Cíntia, é muito importante abrir esse momento para que a sociedade entenda o que significa esse momento que é histórico. Pela primeira vez o Código Civil vai ser escrito por homens e mulheres, essa já é uma grande conquista que nós identificamos. E a sociedade civil toda vai ganhar com esse novo Código Civil, porque ele vem de uma modernização necessária em comparação ao anterior, porque, na verdade, o Código Civil que nós vigimos atualmente, que nós existimos dentro dele também, o anteprojeto dele foi redigido na década de 70, ou seja, esse momento histórico no qual nós passamos semana passada de entrega de entrega de um anteprojeto, imagina, o anteprojeto do Código Civil anterior foi entregue na década de 70, então foi um Código Civil que já nasceu bastante velho, e não comporta mais a sociedade atual dentro das múltiplas espécies de família que já existem no Brasil. Então, este momento que é considerado importantíssimo, no qual o ministro Salomão entrega o anteprojeto para o presidente do Senado Federal, que foi semana passada, é também um símbolo do que nós esperamos que essa construção, que esse novo Código Civil, ele venha protegendo mais e mais famílias brasileiras. Aqui, falando da parte de famílias e sucessões, porque você destacou a minha especialidade, mas claramente é um livro que é grande, porque vai abarcar todas as espécies de direito civil brasileiro. Isso, Isabela, a gente até listou alguns pontos aqui, quando nós falamos desse anteprojeto, e um dos pontos que eu listei foi o divórcio unilateral, que é algo novo, vai ser inserido no nosso arcabouço legal, no Código Civil, que regula a nossa vida em vida, e depois que a gente morre, ainda continua sendo regulado pelo novo Código Civil. Queria te perguntar o seguinte, esse divórcio unilateral, ele pode ser um motivo de polêmica? Sim, sim, ele já tem sido motivo de polêmica. O interessante também é que muito do que está neste Código Civil novo, como anteprojeto, eu estou frisando bastante que ainda é um anteprojeto, que vai virar projeto, que vai passar por aprovações, assim, tornando o novo Código Civil brasileiro. O divórcio unilateral é um dos pontos polêmicos, e na verdade, Cíntia, o livro de direito de família e sucessões foram os mais complexos e mais que comportaram discussões lá na comissão de juristas, porque afeta famílias brasileiras que são diversas, e os entendimentos até mesmo doutrinários lá dentro da comissão de juristas, teve momentos de divergências. O divórcio unilateral foi um desses momentos, mas tudo indica que vai, sim, se tornar como possível, já na lei, e o que é que acontece hoje no Brasil? Uma insegurança jurídica, porque algumas jurisprudências, ou seja, alguns julgados, julgam no sentido favorável ao divórcio unilateral. Então, o divórcio unilateral nada mais é do que a possibilidade do juiz dar o divórcio sem precisar ouvir a parte contrária. Isso não é unânime entre o entendimento de todos os julgadores, e existe toda uma explicação para os dois lados, e tudo isso de acordo com a defesa da autonomia da vontade, que é o princípio que mais rege o direito de família, e a menor intervenção do Estado aqui em um direito que é totalmente privado, que é o direito de família. Entendi. E essa contestação, ela se dá exatamente na Isabela, porque as pessoas temem serem divorciadas, terem a separação oficializada, sem elas serem notificadas, embora isso esteja muito claro lá, né, na proposta que está no anteprojeto. Exato. Queria também te perguntar outra coisa, a gente vê um congresso bastante conservador, sobretudo nessas pautas de costumes, que estão inseridas lá no novo código, né, tem questões relacionadas ao reconhecimento da vida intrauterina, a própria questão do divórcio, muitos aspectos que às vezes ganham uma discussão, que não é a discussão do ponto de vista da saúde ou do ponto de vista jurídico, é mais mesmo uma questão apenas ideológica. Eu queria saber se você teme que isso possa prejudicar a discussão nesse momento. Olha, Cíntia, no começo temia sim, mas como uma grande defensora das famílias plurais, porque esse, o pluralismo familiar, ele é o princípio maior, que inclusive está na Constituição Federal, e uma parte de conservadorismo que existe nos nossos tribunais superiores, não quer enxergar. Isso é muito prejudicial à nossa sociedade. Diz que no começo sim, mas ao mesmo tempo em que me sinto representada pela comissão de juristas, porque conheço o trabalho deles que lá estão, defendendo, principalmente a área em que eu atuo, que é o direito de família e sucessões, como por exemplo, Gisele Dironaca e Mário Delgado, que tem pensamentos bastante nesse sentido, de defender a pluralidade familiar. Mas uma crítica que também tem sido feita, é que um receio de nós operadores do direito dessa área, de por conta de uma presença grande de ministros também nessa comissão, de ministros então de tribunais superiores, o receio da presença deles poder prejudicar discussões e definições que não vão ao encontro do que é a diversidade familiar e o respeito a essa diversidade familiar. E aqui o que eu posso responder, como uma observadora, como uma representante de uma comissão nacional que está trabalhando ativamente com essa reforma do Código Civil, é que nós, enquanto OAB, sistema OAB, vamos defender sempre a democracia e a pluralidade de direitos. Então nós estaremos ali ao lado, como uma instituição, como uma entidade, trabalhando para que a defesa da pluralidade seja sempre respeitada. Esse é o papel da OAB. Tá certo, Isabela. A gente viu aí fotos, registros da sua participação, inclusive, e é importante a gente destacar porque você, primeiro você é uma estudiosa dessa área mesmo, defensora também, já teve a frente de várias ações aqui no Piauí, e também é conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E essas fotos aí são registros da participação da Isabela naquela sessão que é tão importante que foi da apresentação desse anteprojeto, e o que foi destacado por ela, que nessa comissão de 38 juristas, pela primeira vez tem mulheres participando da elaboração do Código Civil, o que é muito relevante, o que é muito importante, e é claro, é um motivo de orgulho ter a Isabela como representante aí nesse momento. Isabela, eu te agradeço aqui a disponibilidade de conversar com a gente, e a partir de agora terão novas ações, ou encerra por aí o papel da comissão de juristas, e fica somente com os parlamentares? Nós continuamos, a comissão de juristas, no caso, continua, porque após a entrega do anteprojeto, agora é o momento em que os parlamentares precisam aprovar, então o trabalho deles científico fica encerrado, mas sempre se deixando aberto para o diálogo, porque dúvidas podem surgir, então eles precisam trabalhar nesse sentido, assim como nós, do sistema UAB também, Cíntia, que temos um trabalho ativo dentro de assuntos legislativos, então é toda uma força positiva, porque o Código Civil, ele representa a vida de todos nós, porque todos nós somos cidadãos civis, e nós precisamos, então, entender muito melhor do que o Código anterior, que não teve uma participação tão direta assim da sociedade, dessa vez o que nós queremos? Queremos realmente democratizar no sentido da palavra, e inclusive com redação mais simples, mais direta, para que todo cidadão entenda como um do povo, entenda o que lá está escrito sobre os seus direitos civis, e não só o direito de família e sucessões, porque o direito civil é desde que você nasce, cresce, desenvolve, então ele vai abarcar o direito contratual, obrigacional, o direito da personalidade, inclusive, Cíntia, tem um vanguardismo nesse próximo Código Civil, que é a proposta de um livro exclusivo de direito digital, dentro do Código Civil Brasileiro, e isso é vanguardismo, inclusive, frente a países europeus, códigos civis de países europeus. E um outro ponto aqui que eu posso trazer de interessante, foi uma nota técnica que nós fizemos da nossa comissão, a qual eu presido, que é a Comissão Nacional de Sucessões, a proposta de um artigo que foi muito bem recebido, que já era um tema discutido na doutrina e na jurisprudência, então vai ser mantido o direito real de habitação para cônjuge e companheiro, mas agora com uma crescima, esse direito real de habitação, ele também vai ser estendido para pessoas vulneráveis daquela família, então comprovando a vulnerabilidade, que é uma questão aí que precisa ser comprovada, também vai ter essa pessoa da família o direito real de habitação, isso não acontecia antes, e aqui daria para a gente discutir sobre tantos pontos, mas o mais importante é dizer aqui, para as pessoas que estão assistindo notícias da boa, que o objetivo é deixar que o Código Civil realmente tenha uma participação de toda a sociedade. Verdade, Isabela, muito obrigada, um bom dia para você. Muito bom dia, Cíntia, obrigada.